Salve galera! Slim Shade na área. Um jeito diferente para os outros vídeos agora, né galera? Mas é uma marca que a gente está querendo trazer para o canal agora e a gente vai tentar fazer isso com mais frequência. Estamos voltando definitivamente no YouTube, já falei isso algumas vezes, mas dessa vez o anime ia voltar mesmo, galera. Espero que vocês curtam a próxima TV Play que vocês vão vir a seguir aí. E é isso aí, tamo junto, bora pra partidinha! Então galera, bora lá! A nossa partidinha, a primeira partidinha aqui vai ser com o Doctor. O Doctorzinho médico, né? Com a skin da Crypt TV, galera. Look See! Pra quem não conhece, galera, Crypt TV é um canal no YouTube que faz uns short films, né? Uns filmes mais curtinhos, assim, na base da temática terror. E esse é um dos assassinos que eles criaram. Ele é muito famoso pelas pessoas, né? Todo mundo bate o olho ali, ele sabe que já viu ele em algum lugar, mas as pessoas, muitas não sabem que ele é da Crypt TV. Só vocês pesquisarem no YouTube, é a Crypt TV, que é muito da hora, galera. Eu recomendo, tem várias histórias legais. Todas elas são cativantes, assim, né? Todas elas te pegam de alguma forma e é muito bacana, galera. Esse aqui, por exemplo, ele mata as pessoas que têm culpa. Eu achei legal isso aí. Então cada um tem uma temática, assim, uma história, né? Eles criaram o personagem, criaram a história em volta dele, né? Tipo o Slenderman, né? Uma historinha e tal. Ficou legal pra caramba. Então é isso, galera. Sem mais delongas, vamos pra partida. Vamos lá. Vamos começar por aqui, galera. Aqui eu vou falar o Adon primeiro, porque aqui eu tô colocando a olho o Adon, tá, pessoal? Ó, aumentei em dois metros, alcança a terapia de choque. É aquele choque que você joga no cara, o poder do Doctor, né? O Doctor, é... tem isso também, né, galera? O Doctor, pra quem não conhece ele, ele joga choque. Ou seja, ele eletrocuta os inimigos, né, os sobreviventes. E esse daqui a gente aumenta em dois metros o alcance do choque que ele joga pra frente. É pouquíssima coisa, mas é relevante até em alguns momentos. E aqui eu coloquei pra diminuir em dois segundos a explosão estática, que é o segundo poder do Doctor. No começo da partida e durante a partida, né, você tem a explosão estática e a terapia de choque. A terapia de choque você joga na sua frente, né? Tem addons que modificam ela, mas basicamente você joga um choque na sua frente. Pra fazer, impedir o cara de pular uma janela, de, por exemplo, jogar uma pallet, ou até mesmo de pular sobre uma pallet, né, também, assim como a janela. Nem sempre funciona, na verdade, várias das vezes geralmente falha, mas é basicamente pra isso que serve. A explosão estática, ela é usada mais pra você localizar o sobrevivente. Como que funciona? Dentro da partida, vocês vão perceber que quando a... Essa poika que vai entrar muito nessa história, eu vou mostrar pra vocês depois. Quando você tá no... No seu raio de terror, tem algum sobrevivente e você usa a explosão estática, eles gritam. Eles vão tomar um choque na distância que eles tiverem, assim. Se tiver no seu raio de terror, eles vão gritar. Então é por isso que a explosão estática é interessante. Ele é um killer bom pra quando você tá começando a jogar, né? Se você for novato no jogo, ele é um killer bom porque você acha o sobrevivente com facilidade. Então, depois aí já é mais o treinamento de você perceber os caras, o loop e tal. Fora isso, é mais tranquilo. Mas o que a gente pode dizer? Vamos para os perks, então. A primeira perk que eu coloquei é uma perk que eu não tiro do Doctor de forma alguma por conta do que eu falei pra vocês. A explosão estática, você usa o choque e o cara grita no seu raio de terror. Quando você tá começando, e eu não tô começando, mas eu gosto de ter certeza que eu vou achar alguém. Ou seja, você pode usar a explosão estática e ninguém gritar. Porque ninguém vai estar no seu raio de terror. Não tem como você saber se tem alguém no seu raio de terror sem habilidade. Sem nenhuma perk. Essa perk, ela já faz isso pra você. O sussurro, ela revela, né? O sussurro, ela acende quando tiver qualquer sobrevivente a 32 metros de você. Então se você tá andando, tá apagada a perk, você deu dois passos pra frente, ela acendeu, quer dizer que 32 metros pra sua frente, ou abrindo um pouquinho, né? Tem alguém. Pode ser um sobrevivente, pode ser dois, podem ser os quatro. Isso não tem como você ter certeza. Aí é que entra a explosão estática. Quando a perk acender, você dá mais alguns passos e usa a explosão estática que você vai revelar quem tá próximo de você. Que eles vão gritar e vai mostrar no mapa pra você. Vocês vão perceber isso durante a partida. Porque é uma coisa bem comum de quando a gente tá jogando de doctor. Essa perk eu acho ela essencial pro doctor. Não acho ela mais roubada. Dá pra jogar sem ela. Tem gente que faz um outro tipo de build. Mas eu acho ela muito boa. Pra mim. Segunda perk, galera. A segunda perk chama opressão. Opressão é uma perk muito boa também no doctor. Eu acho ela... Assim, essa é a build que meu doctor tá usando atualmente. Mas tem como variar ela também. Eu tô usando momentaneamente essa porque eu curti a combinação do pop com opressão. Vamos começar com opressão. Opressão, quando você chuta um gerador que estiver sendo feito, obviamente. Até outros três estiverem sendo feitos no mapa, eles vão regredir junto. E se tiver algum sobrevivente fazendo o gerador no momento, vai vir um teste de perícia difícil pra ele fazer. Que é só aquele skill check pequenininho. Pra você, tipo como se fosse um lulabai. Aquele teste bem pequenininho. E o doctor, ele deixa a skill check maluca. Com o choque que ele vai dando, né? Então, com o tempo, vai ficando mais forte a opressão. Se o cara não estiver atento, o cara vai errar. Dá pra combar a opressão e esse daqui, por exemplo, tirar o sussurro e botar um lulabai? Dá pra colocar. Mas com esses totens de survival que tá tendo agora, os totens de killer quase não funcionam mais. Porque os caras ficam procurando um totem pra abençoar e acham o seu. Não funciona muito bem. Vamos para a terceira perk que comba com a opressão. Pop goes the weasel. Assim gira e assim gira o carrossel que é a perk do claw, né? O palhaço. Essa perk, galera, quando você bota alguém no gancho e você chuta o próximo gerador, você tem 45 segundos de tempo pra você, antes da a perk, desativar de novo, né? Em 45 segundos você chuta um gerador e ele regride em 25%. Então isso aí ajuda a segurar o mapa, né? Ajuda a segurar a partida, né? O gen rush é um pequeno controle que você vai ter. E quando você chuta esse gerador, o opressão vai estacar também. O opressão tem 80 segundos de cooldown, mas quando ela estiver acesa, ela vai desativar, né? Ela vai entrar em cooldown. E você vai diminuir 25% do gerador que você chutar e vai regredir mais até 3 junto. Então essas duas perks aqui, eu acho elas muito bacanas juntas. Como o Doctor tem esse bagulho de deixar os caras com mais dificuldade nesse kill check lá, não é tanta dificuldade, mas é uma dificuldade. Tem gente que erra com facilidade. Então eu acho que elas são uma combinação bacana pra jogar. E a última perk, galera, intervenção corrompida. No começo da partida, durante 2 minutos, 3 geradores mais longe de onde você nascer vão ficar bloqueados durante 2 minutos. Depois disso, desbloqueia e tal. Isso é um pequeno controle no começo da partida pra não ter o... Você ter um controle menor no mapa, né? Porque se o mapa for muito grande, se tiver tudo liberado, eles vão fazer 2, 3 geradores e você não vai ter pego ninguém, talvez. Porque é muito rápido o gerador, né? Então é isso, galera. Espero que vocês curtam o gameplay. O nosso Doctorzinho Luxi tá doido pra poder caçar. E é isso aí. Espero que vocês curtam a brincadeirinha de hoje. Bora lá! Vamos pra partida. Vamos pra partida, galera. Vamos começar. 5 segundinhos. Lanterninha que eles levaram. Também tem uma maletinha de cura. E é isso aí, galera. Aqui a meta, pessoal. Geralmente, quando o pessoal faz vídeo de Dead by the Light, né? A meta deles é fazer... 4 kills. Toda vez de killer. E de sobrevivente é fazer o killer de trouxa e sair vivo. Ou não, né? Às vezes o cara morre no finalzinho, tá? E tá tudo bem. Mas a gente aqui vai fazer diferente. A gente vai tentar só jogar. E vamos ver o que vai dar, né? Espero que dê certo. Mas não tem como garantir, né? Ai, Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Curti muito essa máscara, galera. Essa máscara é muito foda. Ela incomoda um bocadinho. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês sobre o sussurro que eu falei, né? Na intro. Ó, tá vendo? Três geradores bloqueados. Intervenção corrompida. E eu fico olhando ali embaixo. Põe aqui de baixo. Acendeu, ó. É, já achamos três. Pegamos o primeiro. Feliz ano novo pra você também. Corta aqui. Opa, errei. Opa, errei. Vamos lembrar aqui. Pô, o cara tá perdidaço, velho. Tá jogando palo e você nem tá perto dele. Melhor tá aqui. A máscara tá atrapalhando um bocado aí. Toma! 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 O gene rush é incrível, né? Tá bom, né? Vamos lá Não tem ninguém ali Onde que... Ah, tá, tá aqui Vamos no gerador, né? Vamos voltar no gancho Faltam três geradores, então a gente tem que controlar bem agora Tão vendo? Ativou, eu usei o pop E ainda por cima ativou, tem gente aqui Deve estar aqui, ó Eu juro que eu ouvi um espaço Ah, tá ali Falta aqui, Claudete Vai não Ou não vai mesmo Dali a gente já vai atrás da Mia, galera Porque é o último gancho dela O negócio é eliminar os caras rápido A Mia tá aqui ainda Vamos atrás da Mia Ela tá aqui indo pra cheque A cheque não tem pallet Ela acha que tem Beleza Ah, já quitou Pronto É só o sobrevivente Que pode se dar bem, galera Já perceberam? Ô, Megzinha Você correu pro único lugar que não podia? Com o Doctor não funciona, não Não vai mesmo Ai, Deus Eu vou... 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 Vem cá. Deu ruim. Fica no chão aí. Vamos procurar o último. Ele tem que estar por lá de cá. O último deveria estar por aqui. Está vendo? Se eu tivesse a... Olha a explosão. Não. Ela está para cá. Opa, apagou. Ela foi para lá. Beleza. Então a gente vem agora na... Magzinha. Salvou o carinha sem a gente conseguir fazer nada. Então... Se a gente achasse ela, ela é GG, né, galera? Mas... Vamos com calma. Nossa, o Doctor é muito counter, cara. É muito counter desse bonequinho de neve. Lembrando, galera, esse boneco de neve, quando vocês têm reparado. Se você bater nele, o survival não toma dano. Vou começar a quebrar as paletes em linha. E aí não vai ter muito o que o cara fazer. E aí? Vamos ver. Tá merda, filhão. Deixa eu ver onde é que tem um gancho aqui. Aqui, ó. Opa, achei. Ela não é a última, lembrando, galera. Tem que quebrar, né? Senão os caras não saem daqui nunca mais. Cai. Aí, demônio. Beleza. Talvez a Feng esteja por aqui. Beleza, 3 kills já está ótimo para a gente, né, galera? Opa! A Fengzinha está lá no canto. Será que ela está aí a ficar? Provavelmente, né? Desistiu, galera. Desistiu. Que idosinha. Que bonitinha, hein? Quem tem dó é o instrumento musical, galera. Vamos lá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a gameplay de Doctor. Essa gameplay foi bem divertida. Vocês vão ver. Nosso ranking é alto, né? A gente não está jogando um ranking mais baixo, mas... Até que a partida não foi bem controlada, né? Isso aqui, a gente não fez a missão, né? Olha só. O pessoal é ranking alto. A gente está ranking gol de 1 agora. Acabamos de subir, provavelmente. Olha lá. E a partidinha foi 30.800. Muito bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigadão. Valeu. Pois.